Tá gravando, salve salve galera. Galera os de menor vieram aqui na minha casa de novo ó, gravar o motoflog. E aí, beleza? Dá a voltinha aqui com os de menor galera. É, bora, bora lá. Vai na frente. Olha aí galera, os de menor. O Vinícius. Como é o nome de vocês hein? Vinícius. E o Levi. Galera, os de menor vieram aqui na minha casa. Me chamaram aqui pra gravar um motovlog. Vai na frente, vai na frente. Agora, dá uma voltinha aqui na favela do Bom Jardim. O Vinícius e o Levi. Passando em frente aqui ó, a areninha do Bom Jardim. Dobra pra cá, dobra pra cá. Dobra? É. Vai, vai, pode ir. Galera, olha aí, as pichações aí nas paredes ó. Pois é galera, dando a voltinha aí. Com os de menor. Bora, corre. Pois é galera. Canal Alisson Motovlog. Pra quem não me conhece, eu sou motovlog aqui de Fortaleza. Aí o canal aqui ó, mostra a periferia de Fortaleza. Mostra minhas áreas. Mostra o estado do Ceará. Tamo aqui na avenida, na rua. Como é o nome dessa rua aqui mano? João Vitor. João Vitor. Tem saída aí não mano. Tem saída aí não mano. Nessa rua. Galera. Passear, passear. Galera, essa é a minha mãe. Essa é a mais clara. Encontrei minha mãe na rua. Vai passa. Olha o galoão da mamãe. Os pivete frescando aí mano. Nós voltinha nas quebradas. Fim de tarde ó. São 5 e 20 da tarde. Vocês moram onde? Na Bojazul. Bora lá pra aquela irmã. Vamos aí na Bojazul galera. Os pivete. No Bom Jardim. Tudo sem capacete. Vocês tem quantos anos? Tem quantos anos vocês? Quantos anos? 12. 12 e 10. 12 e 10 anos ó galera. Salve de menor. Pois é galera. Se você quiser me convidar. Eu vou dar uma voltinha aí com vocês. Gravar um rolezinho. Se eu tiver disponível eu vou. Tá entendendo? Vixe, eu tenho uma moto aqui querendo ultrapassar. Ah não. Dobrou. Pois é galera. Levi e o Vinicius aqui. Viver na minha casa. Me chamar pra gravar um motovlog. Nas áreas do Bom Jardim. Bom Jardim galera. Essa semana aqui teve tiroteio. Teve bala. Até foi tudo. Que azar aqui tá cruel viu. Nada não. Azar aqui do Bom Jardim viu galera. Não é brincadeira não. Dá a volta na pracinha lá vó. Na pracinha. É vocês podem andar por lá. Pois é galera. Os pivete aí. Os de menor né. É vai pra onde vocês quiserem ir. Tô é com medo de acontecer umas coisas aí com os pivete ali. A culpa é minha. É. Tá é peito. Você mora onde? Na Boa Jesus ou é na Ascararipe? Na Boa Jesus. É. Aqui ó. vai carro mano vai lixo passa onde está passando pra calma bora bora passa esperar os caras aqui posto que estão construindo aqui no bom jardim galera aqui direto acelera ela também lá na placinha do bom jardim depois minutar o vídeo aqui seis minutos chegava na placinha do bom jardim da praça de são sicília tá aí galera passa a sicília fica no bom jardim a praça mais bonita de fortaleça bom encerrar bom direto aí polícia galera polícia 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 a polícia galera ó tirando a chinela aqui ó a polícia passou e pelos pivés não falaram nada ó a polícia ali não falou nada ó não faz nada não faz nada não faz nada viz de culpado a polícia passou ali ó eu a vi de longe aí tirei a chinela aí né fizeram nada passar direto fingindo que não viram é pra dar uma emoçãozinha né a polícia uma emoçãozinha no vídeo como é com a lobada uff vocês vão pra vocês vão pra onde como é tu mora aí é é ele mora aí ó ah vocês vão pra onde agora bora lá pois é galera dá uma voltinha aqui com os moleque aqui entra mano dando uma voltinha aqui com os com os inscritos do canal Levi e Vinicius voltinha nas áreas do Bom Jardim acabamos de passar pela polícia ali é bom demais os cabelos pivete tudo sem capacete olha aí galera adesivo ó reparei agora eles estão com o adesivo do do canal ó na na traseira da moto adesivo do canal ali são motovlog vocês quiseram adesivo ó só pedir os cachorrão ali mano vixe os moleque que estão me levando é pra favela eu não conheço mais aqui essas áreas não vixe eu não conheço não viu essas áreas aqui nunca andei por aqui não vixe eu não conheço não só na água aqui ah tô ligado tô aqui conheço conheço ali bem ali a areninha ó a gente passou por aqui já chegando aqui na areninha galera a areninha do Bom Jardim vixe a gente vai trovar aqui pois é galera olha aí galera moleque aí se garante na motinha passamos ali ó os caras da areninha jogando futebol treinando correndo pois é galera voltinha final de tarde desestressar tava meio estressado agora dá uma voltinha de moto né nas quebradas é bom pois é galera ó chegando aqui fim do passeio chegando aqui em casa valeu galera tamo junto valeu